Fala galera, vamos começar com o primeiro método, que é utilizando o sugador de solda. A primeira coisa a se fazer, é claro, aplicar o fluxo pastoso. Estamos utilizando aqui o fluxo da Antec UNC559. Feito isso, vamos com o ferro de solda. Estou utilizando aqui o da Tramoninho 25 Vax. Você aquece com o ferro de solda e rapidamente aciona o sugador de solda. É assim que vai remover a solda do futuro aí. Faz um método que é com a malha de soldadora. Esse método aqui é simples, mas às vezes não funciona. Depois de encharcar a malha de soldadora no fluxo pastoso, a gente pressiona com o ferro em cima dela aí. E espera um pouco, olha só o tempo, olha só o tempo, olha só o tempo, olha só o tempo, olha só o tempo. Vamos fazer um método aqui. Já saiu. Em alguns modos, pode servir só uma malha de solda, se não conseguir, nesse fogo não, você aplica os outros métodos. Vamos partir agora para o método 3, que é o método caseiro. Esse terceiro método pessoal, é pra galera que tá iniciando, né? Mas você pode testar aí também, é pra galera que não tem a malha de soldadura, que não tem o sugador de solda, né? Então, esse método é perfeito. Depois de aplicar o fluxo pastoso, você aquece um dos furos aí com o ferro de solda e dá um tapinho, né? Uma placa, com o ferro de solda, tem que ser bem de leve peso. Se você colocar aqui, você pode, é, pôr a risca aí, que é pra somar. O pessoal, o tapinho bem de leve mesmo, aquece, dá uma batidinha e a solda já sai. Eu acho que você pode testar aí, que é pra você. Tchau, tchau.